Eu estou com os três na mesa, AirDots 3, Realme Buds, AirDots Neo e também AirDots 3 Pro, que são três fones custo-benefício TWS que pode deixar em dúvida na hora de querer comprar. Mas eu não vou enrolar não, vamos para o vídeo. Já digo desde já que ambos são um bom custo-benefício de verdade, eu vou deixar o link até na descrição, caso você se interesse pela compra ou saber quanto está o preço deles, é importante falar que eu importei estes três fones e não fui taxado. Então você também tem aqui uma diferença entre as cases, né? Cada um com uma case bem característica, sendo que a do Realme, na minha opinião, é a menor de todas. Aqui a do AirDots 3 é a maior, uma case com um formato um pouco mais comum de nós vermos, né? Onde ela também é um pouco aveludada, tem uma qualidade legal quando você passa a mão nela. Aqui na sua parte traseira, nós temos a sua entrada de porta do tipo C e aqui em cima a sua logo do Redmi 10, né? Já aqui do Realme, nós temos uma case com um formato oval, onde nós temos a logo da Realme. Aqui na parte de cima, a sua parte traseira também com a porta de carregamento do tipo C e também, né? Vale lembrar, ambos também têm a sua LED aqui para tanto mostrar carregamento, mostrar pareamento. E aqui, já no AirDots 3 Pro, você tem um formato mais de cápsula, onde também tem aqui na frente a sua LEDzinha. Na parte de baixo aqui, nós temos a sua porta de entrada de carregamento do tipo C. Aqui no Redmi AirDots 3 e no Redmi AirDots 3 Pro, temos uma diferença mesmo sendo da mesma marca, né? Aqui temos no AirDots 3 e no Realme Buds AirDots Neo, o seu botão de pareamento e despareamento no mesmo local que é dentro da área aqui na case. Enquanto aqui no AirDots 3 Pro, o seu botão, ele fica realmente já destacado na parte de fora. Agora, vamos realmente ver os fones, como eu já comecei a mostrar de alguns, perceba que temos uma diferença entre eles, né? Totalmente diferente, na verdade, de cada um deles. Aqui no AirDots 3, temos um fone totalmente uniforme, no caso aqui é da cor azul marinho, mas temos outras coisas disponíveis também no mercado. Da mesma forma acontece com o AirDots 3 Pro e o Realme Buds AirDots Neo. Aqui na sua parte traseira é a parte do touch, onde toda esta área está uniforme também, onde seria o touch. Já aqui no Realme Buds AirDots Neo, nós temos também a sua cor uniforme na sua questão aqui de dentro, mas a sua parte da sua traseira, ela é diferente. Nós temos o seu comando em touch um pouco mais limitado, estando mais na área centralizada, e tendo também essa coloração diferente, um pouco mais destacável e característica aqui do Realme Buds AirDots Neo. Já aqui no AirDots 3 Pro, temos também um fone diferente dos outros, né? Também é uniforme na parte de dentro, só que a diferença entre ele e a sua parte traseira parece um vidro, né? Sendo que também é totalmente touch. Só que qual a mais diferença que ocorre aqui entre eles? Aqui no AirDots 3, nós temos o touch sim, só que ele está mais centralizado. Se você realmente ficar clicando aqui nas bordas laterais, você não vai conseguir realizar um comando. Vai ser realmente só clicando aqui mais no meio mesmo. Já aqui no Realme Buds AirDots Neo, como nós já temos aqui já bem destacável onde é a parte do comando, a gente já consegue perceber que seria aqui, mas você não pode também fazer aqui nas bordas, na parte de baixo e na esquerda direita. Porém, se você fizer o comando na parte aqui superior, ele ainda consegue reconhecer algo que é legal. Já o AirDots 3 Pro, também você não vai conseguir fazer na borda, mas se você conseguir fazer um pouco mais até embaixo, não sendo necessariamente tão no meio, o comando vai acontecer. Em relação à sensibilidade, na minha opinião, o Realme Buds AirDots Neo, o AirDots 3 Pro é melhor do que o AirDots 3, devido a esse lance dentro de ser muito realmente centralizado o seu botão. E também é legal aqui falar sobre as suas tampas, né? Ambas as tampas têm um nível de pressão para que ela fique aberta e fechada muito bom, e essa tampa é magnetizada em ambos os fones. Então você não vai ter dor de cabeça com isso. Agora eu tenho que te mostrar também como é que fica realmente no ouvido cada fone, né? Aqui eu estou com o Realme Buds AirDots Neo e aqui eu estou com o AirDots 3 Pro. É até legal de ter pegado os dois porque ambos as marcas dizem que você precisa dar uma giradinha para baixo em ambos os fones para você realmente conseguir fazer com que ele fique bem conectado ao seu ouvido. Isso realmente acontece, eu não tenho nenhum tipo de sensação que o fone irá cair, algum medo de isso acontecer, posso me movimentar bastante e nada disso acontece e também não sinto nenhum desconforto com os fones. Mas se for para falar alguma coisa, eu acho que o AirDots 3 acaba ficando um pouco mais apertado no ouvido comparado ao AirDots 3 Pro. Eu não estou dizendo que ele está me incomodando. O Realme Buds AirDots Neo eu sinto que é um pouco ainda até mais confortável que o AirDots 3 Pro. Eu vou tirar o AirDots 3 Pro aqui e vou pegar agora o AirDots 3 normal para você ver se sente uma diferença em relação a tamanho com o Realme Buds AirDots Neo. Como ele tem também este formato de cor totalmente uniforme, ele fica um pouco mais imperceptível comparado aos outros dois modelos. Porém, o Realme Buds AirDots Neo, na minha opinião, é o que fica muito mais destacado por conta de ter aqui na sua parte traseira esta coloração. Que é claro, o AirDots 3 Pro também nesse aspecto meio que de vidro também vai dar para enxergar bem que você está com o fone. E continuando falando aqui sobre a estrutura, temos uma diferença entre os modelos da Xiaomi para o modelo da Realme. Porque aqui nos da Xiaomi, tanto o AirDots 3 quanto o AirDots 3 Pro, nós temos o sensor de presença que fica em locais diferentes em cada fone, mas ele existe. E para que serve este sensor de presença, Eliseu? Ele serve para o seguinte, quando você está com uma música ou um vídeo em execução, quando você tira o fone de ouvido, ele já reconhece que você tirou do ouvido e dá um pause. E quando você colocar novamente, ele vai dar continuidade no momento do pause em que ocorreu. E isso é legal para a questão de comodidade, né? Porque aqui nos modelos da Xiaomi você vai ter esse recurso, já no Realme você não irá ter. Já que eu comecei a falar sobre a questão de play e pause, vamos falar sobre as funcionalidades que temos em cada fone. Aqui no AirDots 3 Pro vem pré-configurado para que o fone da esquerda, quando você clica nele, você ative o assistente de voz do Google e o botão direito você consiga fazer o comando de play e pause. Já no Realme Buds Air2000, já temos uma diferença, porque clicando duas vezes você consegue fazer o play e pause acontecer independente do fone. E se você clica três vezes, você consegue passar para a música ou o vídeo seguinte. E se você clicar com os dois dedos no fone por alguns segundos, você vai conseguir fazer com que o cancelamento de ruído seja ativado ou desativado. Já no AirDots 3 Pro, você também consegue fazer o play e pause apenas com dois comandos, só que independente do fone e dando três comandos, você vai conseguir fazer com que vá também para a música ou o vídeo seguinte. Segurando por alguns segundos, independente do fone também, você vai conseguir ativar o cancelamento de ruído. E uma coisa também que vai deixar você bem destacável depois que você fizer, é quando você se inscrever no canal e deixar o sininho ativado para sempre ser notificado quando sair um conteúdo novo aqui no canal. Agora também tem que falar um pouco sobre esse cancelamento de ruído na verdade, como é que ele realmente funciona, como é que acontece. Bem, aqui no AirDots 3, nós não temos o cancelamento de ruído acontecendo. Já aqui no Realme Buds, AirDots Neo e AirDots 3 Pro, já temos o cancelamento de ruído dentro destes fones. Porém, realmente quem se sai melhor entre os dois é o AirDots 3 Pro. A fabricante promete que vai ter uma diminuição no barulho de 35 decibéis, enquanto a Realme informa que vai ser de 25 decibéis. Como o AirDots 3 Pro tem 35, o barulho ambiente externo fica bem menor e eu no teste realmente senti isso. Agora vamos falar da bateria e aqui o destaque vai até maior para o AirDots 3. Por quê? Nós temos aqui no AirDots 3 uma bateria total de 30 horas, enquanto o Realme Buds AirDots Neo e também o AirDots 3 Pro tem uma bateria total de 28 horas. Mas temos uma diferença também entre o Realme Buds AirDots Neo e o AirDots 3 Pro. Por quê? Aqui no Realme Buds AirDots Neo, cada fone ele consegue ter uma duração de 5 horas, é o que a Realme promete, eu testei e ela cumpriu. Em comparação, o AirDots 3 Pro, ele tem no seu fone uma duração de 6 horas, mas quando o cancelamento de ruído está ativado, ambos os fones diminuem a duração da sua bateria. E vale também falar que temos um diferencial aqui no AirDots 3 Pro, porque ele não consegue carregar por indução, enquanto os outros dois não têm essa funcionalidade. Agora eu vou aproveitar para falar também sobre a tecnologia. Nos três modelos, nós temos a tecnologia 5.2, algo excelente que é uma das tecnologias agora atuais no momento, que ajuda a você ter uma conectividade mais rápida. Isso vai ajudar também para que você consiga ficar conectado a uma distância maior com o seu Bluetooth, sendo que entre os três, o Realme Buds AirDots Neo foi que eu consegui mais ou menos uns 6 metros, enquanto o AirDots 3 e o 3 Pro, eu consegui mais ou menos um raio de 10 metros de distância antes de desconectar o fone do aparelho. Além disso, as fabricantes também prometem menor delay em jogos, vou agora deixar aí mostrando para você e você ver se encontra a diferença entre eles. Então essa é a qualidade, acaba tendo um delay, ele ocorre, não vai deixar de acontecer, mas eu para mim, está bom, não tem muita diferença, eu não sei se você é um gamer e sente tanta diferença assim. Porém, eu não acho que este vai ser o ponto que vai fazer você desistir de um e ir para o outro, porque é quase praticamente imperceptível a diferença em delay em jogos de cada um deles. Temos também aqui a tecnologia híbrida nos modelos da Xiaomi, tanto o AirDots 3 quanto o 3 Pro, que é uma tecnologia que ajuda a ficar mais estável, equalizar os sons graves e agudos para você ter uma experiência melhor. A qualidade sonora é muito boa dos três modelos, na minha opinião. Só que o Realme Buds AirDots Neo, embora não tenha esse tipo de tecnologia, traz uma qualidade boa também. É difícil até eu dizer qual é o melhor. Eu diria que o AirDots 3 Pro talvez seja melhor, por quê? Porque no cancelamento de ruído, por ele ter uma qualidade melhor, ele acaba trazendo menos barulho externo, então você consegue ter uma qualidade em relação a melhor som ouvido, comparado aos outros dois modelos, que vai ter um barulho externo acontecendo mais, principalmente o AirDots 3. Mas os três têm uma qualidade muito boa. E todos eles também têm a proteção IPX5, que não é uma proteção de prova d'água, não é isso. É uma proteção para leves respingos de água. Agora, o microfone, não posso também deixar de falar sobre a qualidade do microfone entre eles, né? Olha, o AirDots 3 e o AirDots 3 Pro têm uma qualidade muito semelhante, na minha opinião. Mas um grande destaque entre eles mesmo é o Realme Buds AirDots Neo. A fabricante, ela promete que nós teremos um cancelamento de ruído duplo, que vai fazer com que diminua ainda mais o barulho externo, e a pessoa do outro lado consiga ouvir com mais clareza a sua voz, quando você estiver numa chamada, né? Então, é um microfone bem legal, eu realmente fiz um comparativo. Os três são bons, só que o Realme Buds AirDots Neo é destacável comparado a ele. Agora, eu quero mostrar para você o que vem na caixa de cada modelo, né? Eu vou começar aqui pelo AirDots 3, o que temos aqui dentro. Nós temos o seu manual, temos aqui dentro também as borrachinhas para colocar no canal do ouvido, e isso é muito importante até de falar sobre tanto o AirDots 3, os outros modelos, principalmente os outros que têm um cancelamento de ruído, que é o fato que essas borrachas, você precisa ver aquela que se ajusta melhor em seu ouvido. Por quê? Se você utilizar uma borracha errada, vai fazer com que o barulho externo possa talvez vir maior do que deveria, não trazendo tanta eficiência para o cancelamento de ruído, trazendo ainda mais se você utilizar a borracha que melhor se adequa ao canal do seu ouvido. Além disso, nós temos o seu cabo de carregamento do tipo C. Depois nós temos aqui o Realme Buds AirDots Neo, que é uma caixa amarela bonita, por sinal. Nós teríamos aqui os seus fones, ele não vem dentro da case, ele vem separado. Aqui viria a área da case, mas além disso, aqui embaixo nós temos outras coisas também, que é o seu manual. Além disso também, nós temos as borrachinhas para o fone de ouvido. Temos aqui dois pares como o AirDots 3, e além disso também, nós temos aqui junto o seu cabo de carregamento também do tipo C, que também vem aqui nesse caso na cor amarela, como é a caixa. E por fim, temos o AirDots 3 Pro. Temos aqui também o seu panfleto informativo com o QR Code, que também vem o QR Code nos outros no seu manual. Aqui seria a área onde viria a case, e aqui dentro é a parte onde ficam os seus acessórios. E olha só a diferença, né? Como vem com uma qualidade bem melhor, uma segurança, e também uma organização comparada aos outros dois modelos. Temos aqui três pares, mais o que vem ali junto com o próprio fone e o seu cabo de carregamento do tipo C. E eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mais uma vez eu conto com a sua participação, dando o seu like. Quero também saber qual dos três agora, se você está querendo comprar um, qual lhe interessou mais? Qual realmente está lhe agradando mais? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.